Fala meus amigos e amigas, aqui é o Fábio, é o Yudi E galera, hoje eu tô aqui no ar livre pra gravar os meus brinquedos de 5 de novembro que eu fiz aniversário E hoje eu tô aqui com pilhas e baterias e os carrinhos que eu mostrei no vídeo galera É isso aí galera, vamos testar os carrinhos, colocar as pilhas e as baterias Dando uma aposta aí entre a Lamborghini e a Veneno, que a galera explodiu lá Yudi, comentaram lá, Veneno, Veneno, todo mundo acertou, a galera tá ligadinha nos carros, hein Comentou lá e a maioria acertou, a grande maioria acertou, né Grande maioria E aí o molecada entende bastante de carro aí, e a gente vai testar, qual que você tá postando aí, Yudi? Galera, eu tô postando muito na Lamborghini Veneno, galera E eu tô postando na BMW, galera, tá começando a garoar E aí vamos logo fazer esse teste que vai começar a chover, o tempo tá mó zoado Então vamos lá, galera, é nóis Vamos lá, tá garoando, Yudi Agora a gente vai testar agora, porque já tá começando a garoar Bora lá, bora lá É isso aí galera, começando a garoar, vamos testar Agora vai a BMW, vamos ver quem vai chegar primeiro aí, galera Tá abastecida já Antes, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o botão de abrir a porta, ó Abriu Ó lá, ó Né? Do outro lado, ó E as duas, ó Viu? Aquele esquema do controle, ó Né? Então vamos nessas, Yudi Tá posicionada as duas? Tá posicionada A sua tá um pouco pra baixo Põe um pouco pra frente aí Vai Um 3, 2, 1 E já Você queimou, né? Espera aí, mano Eu não tô conseguindo controlar Eu não tô conseguindo controlar a minha aqui Porque eu tô segurando a câmera Vamos de novo, um racha, Yudi Vem Vamos ver Tem que ser juntinha Vai Vai até lá 3, 2, 1 Já Cheguei primeiro, hein? Sem chance Vamos testar o Fard agora Vai ter que ganhar O meu chegou primeiro Então A Lamborghini Não, tá empatado os dois, pai Então vai Vai pegar a Vel Fire contra essa Eu vou pegar o jeito Eu vou com a Vel Fire Isso aqui é do Z Então vai Vê se minha tá ligada Tá desligado aqui Tá chovendo, galera Que mancada Deixa eu ligar o meu controle Ligar o meu aqui também Pronto, acho que já Já deu já Um, dois, três E já Ah, você correu na frente, Yudi Espera Você tá indo na frente Espera, tem que ser junto Conta certo e vai Vai 3, 2, 1, 3 3, 2, 1, 3 3, 2, 1 Põe direita 3, 2, 1 E TÁ Ô Yudi, põe certo, mano Espera, velho Pega e coloca aqui logo 1, 2, 3 E já Nossa, o meu tá com um tipo de um, sei lá Um papelzinho embaixo ali É uma lâmpada Tá ruim de pra mim Vai, de novo Tá ruim pra mim guiar Por causa da câmera, mano Não tô conseguindo segurar E guiar ao mesmo tempo, ó Vai 1, 2, 3 E já Ganhei Ah Ganhou, é mais rápido Mas o meu também é É rápido O do Yudi é legal Que tem farol, né Yudi Da hora Vou pegar o lombar veneno Pra fazer o cabelinho de pau Vai Espera aí Deixa eu posicionar ela Eu vou lá na frente Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Fui Galera Galera, tamo junto Muito obrigado pelos recados aí Eu tô acompanhando os recados Adoro ler os comentários que vocês colocam aí Deixa muito satisfeito O próximo vai ser uma surpresa Tem que ter meta de like, galera É, galera Vamos arrebentar os likes aí Vamos arrebentar os likes aí 500 likes nesse vídeo, hein, galera Tá surpresinha pro próximo aí É nóis, hein 500 likes, hein, galera 500 Vai Então galera, muito obrigado por vocês deixarem aí no comentário É, parabéns pra mim É, desejando parabéns pra mim E galera, a gente sempre tá junto E agora meu pai vai mandar aquele salve maroto É isso aí, galera Vamos pro salve O salve vai pro JN Gamer BR O Cauê Vector Roberto Pereira DFM Bernardo Castilho Matheus Moss Matheus Teus Kaique Gamer BR O Igor de Souza O Gabriel Ferreira MC Pietro MC Garoto Brian Persia Gabriel Luiz Canal dos Sombras O Cleiton Cunha Luiz Felipe Borla Antônio Rafael Rafael Forner Peter Insanidade Family Erivan Roger O Breno Extreme Jorge Eduardo Liego Matos Igor O Tales Favarelli Ítalo Francisco De Rio de Janeiro O Felipe Vlog Barbosa de Bareri É nóis Bareri O Carlos Tangler Silas Henrique Alain Santos Canal dos Sombras Pedro Blogger de São Paulo Lamartine Lucas Paulo Rocha Cláudio Souza Arthur Chaves Vitor Hugo Juan Silva Ângelo Márcio Ian Silva Drigo Gamer YTBR Matheus Teus Junior Gamer Craft Luiz Dois Gamer Cauê BR Davi O Jean Gabriel Cristo Danilo Rodrigues É isso aí galera Tamo junto O que a galera tem que fazer no like Mostra aí Aí você tem que fazer assim no like Ó Então galera tem que fazer assim no like E fique com Deus E fui Falou galera Falou galera Ok Tchau